Mesmo após anúncio de mudanças na Previdência, governo de Sebastião Pinheira recebe a pior avaliação desde a volta da democracia. Reportagem de Lívia Fernanda. A popularidade do presidente do Chile, Sebastião Pinheira, caiu para o histórico patamar de 6%, mesmo após o anúncio de uma ampla reforma da Previdência. A pesquisa do Centro de Estudos Públicos mostrou que o apoio ao presidente conservador diminuiu 19 pontos comparado aos levantamentos anteriores. A rejeição subiu 32 pontos percentuais e chegou a 82%. O Chile vive uma intensa onda de protestos desde outubro do ano passado. Os itens mais reivindicados pela população são aposentadoria, saúde e educação. Mais da metade dos entrevistados mostraram apoio às manifestações e 64% consideraram que a polícia violou os direitos humanos. Em uma medida para tentar parar a queda na popularidade, Sebastião Pinheira anunciou nesta quarta-feira mudanças no sistema de aposentadoria. A proposta de aumentar as contribuições dos empregadores em 6% pode fazer com que mais de 1 milhão de chilenos sejam beneficiados. Os protestos já deixaram 29 mortos e obrigaram o governo a convocar um plebiscito no qual será decidido se deve ou não ser alterada a Constituição do país. Rodrigo Constantino é uma crise que se arrasta desde o ano passado, né? Pois é, olha, eu acho que a conduta do presidente Sebastião Pinheira, que não é exatamente um conservador, está mais para um social, democrata, com viés liberal em algumas áreas, principalmente economia, a conduta dele nessa crise toda não foi das melhores. Ele começou a fazer muitas concessões desde cedo, era uma manifestação que tinha algum caráter de espontaneidade, mas que logo foi capturado e alimentado e manipulado pela extrema esquerda no país, e ele cedeu demais, começou a realmente reconhecer muitos erros e tudo, e caiu na ladainha, na narrativa da extrema esquerda. Veja, o Chile, isso é muito importante para o nosso ouvinte, nosso internauta entender, o Chile tem os melhores indicadores socioeconômicos da região, isso é um fato, isso não é uma questão de opinião. Ele tem o melhor IDH, ele tem o melhor índice de competitividade, ele tem o melhor índice de otimismo, ele tem a maior renda per capita, é o país mais estável, entrou governo socialista como Bachelet, saiu governo socialista, ninguém ousou mexer nas vacas sagradas do legado econômico, dos liberais de Chicago, mesmo durante uma ditadura sangrenta como a de Pinochet, que realmente melhorou muito a situação econômica do país, as privatizações e tudo mais. Então o Chile caminhava deixando um rastro de inveja no continente. Houve essa manifestação toda, essa indignação toda, era das redes sociais, algum grau de manipulação, tem problemas com a educação, tem problemas com a aposentadoria, é claro que tem, quem não os tem, o Brasil tem em triplo, a Argentina tem cinco vezes mais e por aí vai, a Venezuela nem se fala, mas o presidente não reagiu bem. Ele mostrou que sinalizar fraqueza nesse momento era justamente deixar cheiro de sangue no mar para que os tubarões oportunistas viessem para cima. E está aí o resultado, a sua avaliação, a sua popularidade despenca apesar, entre aspas, das concessões. Eu não acho que é apesar, eu acho que é porque ele está mostrando justamente que não tem condições de liderar um país num momento desses. Uma pena, porque o Chile tem indicadores melhores. E tem a questão da previdência, não é, professor Vila? Tem, é interessante o caso do Chile, porque as manifestações, há um três mês de outubro, foram crescendo, 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 até chegar ao ápice de ter, numa delas, 1 milhão e 200 mil pessoas na Praça Itália, ali no centro de Santiago. E aí revelou um Chile que não era conhecido, uma espécie de Chile profundo, pois há uma expressão na Europa de alguns livros mostrando a realidade concreta do Chile, que os índices macroeconômicos, que são bons, é verdade, escondiam. Renda per capita, por exemplo, é um índice meio problemático. Se você, Tiago, come 10 frangos e eu não como nenhum, o consumo per capita é de 5. E eu tomo rende fome e você está empaturrado com frango. Então, a questão que se coloca no caso chileno é que o presidente, se tem 6% de popularidade, ninguém pode dizer que a população chilena 6% é de direita e 94% é de esquerda. Claro que não. A questão não fica colocada hoje no Chile entre direita e esquerda. É muito maior. É uma questão que envolve o papel de Estado. Aí é o cerne da questão. A questão do Estado. No Chile, por exemplo, não tem o SUS. Nós aqui, com todas as dificuldades, temos o SUS, que é, para os padrões do Brasil e comparado com países semelhantes ao Brasil, um excelente sistema de saúde, com todas as dificuldades que nós temos aqui. Quem for visitar o INCOR, por exemplo, concretamente, para dar dado, Instituto do Coração, dirigido pelo nosso, vamos chamar colega, Roberto Calil, doutor Roberto Calil, e o doutor Fábio Jatene, fica impressionado com o INCOR, que do qual cerca de 85%, se eu não estiver errado, do atendimento é para o SUS. É para o SUS. O INCOR, que é um exemplo, é uma referência. Isso tem no Chile? Não tem. Foi tudo privatizado. Então, fica a barbárie. Idem com a educação e, no caso da aposentadoria, aí dá para fazer um paralelo conosco. Quando houve a discussão no ano passado da chamada Nova Previdência, vocês devem se recordar, o pilar básico da Nova Previdência era a capitalização. E da velha, entre aspas, era a repartição. Foi aprovada a reforma da Previdência e esqueceram a tal de capitalização. E disseram, à época, e era mentira, que é ruir a velha Previdência. Esqueceram do discurso, a velha, entre aspas, Previdência está aí. E a capitalização? No Chile, 10% do salário vai para a capitalização. E o patrão não coloca um centavo. Agora, o senhor Sebastião Pinheira, presidente do Chile, está propondo colocar 6%. No Brasil é diferente. É uma contribuição de empregadores e de empregados. Isso dizia muito, como nós sabemos. E no Chile, não. Então, foi comprovado empiricamente, e aí não é uma questão ideológica, que a capitalização era um desastre, aposentadoria média de meio salário mínimo. E a realidade concreta é essa. Não adianta querer remar contra os fatos e a realidade. Bom, deixa eu só acrescentar aqui, Tiago, que o índice Gini, que mede a desigualdade, o Chile também está melhor do que os vizinhos. Ou seja, há muita narrativa de esquerda que diz que a desigualdade é o grande problema. Primeiro que eu não entendo essa obsessão em desigualdade. O importante é o nível de miséria, e o Chile tem bem menos pobreza do que os outros. Mas ainda assim, mesmo a obsessão da esquerda, que é sempre comparar com os outros, os mais ricos, que acho que é um pouco de ranço de inveja. Mas, mesmo assim, o Chile está melhor também nesse quesito. E quanto ao patrão colocar ou não parte da aposentadoria, a gente tem que lembrar que isso aí é uma discussão curiosa, porque o dinheiro é um só. O dinheiro não tem carimbo. O patrão pode pagar um valor de acordo com a produtividade, com a lei de oferta e demanda do trabalho. Se ele vai pagar isso por meio de vale alimentação, vale educação, aposentadoria, ou o que for, isso vai sair do bolso do próprio trabalhador, não existe milagre aqui. Se você colocar agora 6% de imposto para pagar a aposentadoria por parte da empresa, o que vai acontecer com o tempo? Ou o salário vai ser diminuído na média, ou vai ter mais desemprego e informalidade, como temos no Brasil. Quase 40% da mão de obra na informalidade e 12 milhões de desempregados. Ou seja, não tem milagre aqui. Imagina se bastasse vontade política e canetada para decretar o fim dos problemas. Aí o Brasil seria realmente um paraíso na terra. O Brasil sempre quis enfrentar e enfrentou a desigualdade. E não era um governo de esquerda, não precisa acabar com esse negócio de esquerda e direita. Isso empobrece a discussão. O paraíso é a direita e a esquerda é o demônio. Pode tirar isso aí, não explica absolutamente nada. O Brasil e tantos presidentes que não eram de esquerda, você entendeu que é esquerda. Primeira coisa, chamar o Lula de esquerda é uma maravilha. O Lula não sabe o que é esquerda. Ele é um caudilho latino-americano. Isso sim, da nossa e triste tradição que vem do período independentista e que nós nos livramos no século XIX e que a República trouxe esse caudilismo. Bem, isso são outros 500. A grande questão que se coloca, portanto, quando nós estamos falando de desigualdade, ela é evidente, por exemplo, no Brasil. É uma coisa terrível. Nós somos os países mais desiguais do mundo. E ao enfrentar a desigualdade, é importante para toda a economia. Por exemplo, o pequeno comércio. A reforma da Previdência queria acabar com o abono do PIS. Vocês sabem o que é o PIS? Programa de Integração Social. Sabe quem criou o PIS? O presidente Médici, a 7 de setembro de 1970. E o PIS é muito importante. Porque faz girar o pequeno comércio. Porque quem recebe aquele abono de um salário não vai poupar, que nem há como poupar. Ele vai consumir. Então, quem acompanha o comércio aqui da região Braspari, por exemplo, sabe da importância dos sacoleiros, que vêm do Brasil e do exterior, inclusive, aqui na região do Braspari. E como isso movimenta todo o comércio. Então, ter essas demandas sociais e enfrentar essas questões não tem nada a ver com a esquerda. Tem a ver com o crescimento econômico, com o desenvolvimento do país e com uma relação que vem lá do iluminismo. O problema é que nós estamos chegando à época da barbárie. Cuidado, tempos sombrios.